Cheguei com os pés na porta, cheguei com os pés na porta Cheguei com os pés na porta, foi o mundão capota E se fudeu, quem desacreditou Chora na minha volta, famoso pai da nota Se impressionou, quando vi os motos Camaro nós lançou, PM nós lançou Casa na praia, nós também conquistou E aquela do rabão, não dava uma atenção Hoje tá no peão, com o verdadeiro vilão Naquele robozão, destaque o cordão Mas na garagem, tem várias opções Mas na garagem, tem várias opções Mas na garagem, tem várias opções E se o clima tá bom, já sei a solução E o iate, faz sentido o Lebron E o iate, faz sentido o Lebron E o iate, faz sentido o Lebron E aquele robozão, destaque o cordão Mas na garagem, tem várias opções Mas na garagem, tem várias opções Mas na garagem, tem várias opções Cheguei com os pés na porta, cheguei com os pés na porta Cheguei com os pés na porta, foi o mundão capota E se fudeu, quem desacreditou Chora na minha volta, famoso pai da nota Se pressionou, quando vi os motos Camaro nós lançou, PM nós lançou Casa na praia, nós também conquistou E aquela do rabão, não dava uma atenção Hoje tá no peão, com o verdadeiro vilão E aquele robozão, destaque o cordão Mas na garagem, tem várias opções Mas na garagem, tem várias opções Mas na garagem, tem várias opções E se o clima tá bom, já sei a solução E o iate, faz sentido o Lebron E aquele robozão, destaque o cordão Mas na garagem, tem várias opções Mas na garagem, tem várias opções Mas na garagem, tem várias opções Cheguei com os pés na porta, cheguei com os pés na porta 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 Obrigado.